Música Natural de Trindade, conhecida como a capital da fé do estado de Goiás, por atrair romeiros de todas as partes do país, a Mauri Ribeiro mudou-se da cidade ainda pequeno, aos 10 anos de idade, indo morar em Piracanjuba. Trabalhou toda a infância na roça, dedicado à lida. O produtor agropecuário iniciou a carreira política como vereador em 2008, se tornando prefeito de Piracanjuba em 2012, ganhando notoriedade por fazer uma gestão técnica. Um homem de personalidade forte e polêmico, que em 2018 foi eleito deputado estadual para assumir o primeiro mandato no poder legislativo goiano, com mais de 24 mil votos pelo PRP, Partido Republicano Progressista. Eu acredito que a política do nosso país mudou, e as pessoas buscam um perfil diferente para cada candidato. Eu fiquei na comissão de meio ambiente, que é uma pauta que eu defendo, na comissão da agricultura, que também é uma pauta que eu estou imbuído nela, e de habitação e reforma agrária. Então vocês podem ter certeza que eu vou buscar o melhor em defesa do que eu acredito. Podem esperar um deputado aguerrido, um deputado que defende e sempre vai defender o correto. Eu sempre pautei isso na minha vida e dentro e fora da política eu sempre terei o mesmo caminho, a mesma linha e nunca irei mudar, podem ter certeza disso. E a marca de um cidadão, de um roceiro, que não precisa tirar nenhum chapéu e nem a butina para mostrar a que veio a essa casa. E a marca de um cidadão, de um cidadão, de um cidadão e nem a butina para mostrar a que veio a essa casa.